Música Pois sopra o vento, deixa esse vento soprar, esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar Pois sopra o vento, deixa esse vento soprar, esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar Sopra o vento forte no Rio Grande do Norte, que transforma o vento que traz alegria Vento diferente que faz o meu povo sonhar de novo, não há muito não se guiar O vento forte, soprando emoção, essa gente descrente de tanto sofrer Que agora encontra no Geraldo Melo, nova esperança desse seu viver Que agora encontra no Geraldo Melo, nova esperança desse seu viver Sopra o vento, deixa esse vento soprar, esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar Pois sopra o vento, deixa esse vento soprar, esse vento traz geral e a nossa sorte vai mudar